Música Bem, olá! Exatamente como é que eu posso dizer aqui, né? Eu vou ter que quebrar aqui E eu vou poder sair, né? Que não é uma péssima ideia, mas ok, né? Enfim Ai, cara, mano do céu Uma hora dessa já? Enfim Então, na semana de Natal, obviamente Eu tive que gravar algum vídeo pra semana de Natal Eu gravei um vídeo bem antecipado E eu tô gravando esse pra não ficar sem vídeo mesmo, né? Porque se fica sem vídeo... O canal desce Aí quando eu posto vídeo, às vezes o canal continua descido Enfim É... Bem... Cara, eu sei lá... Então, enfim Eu vou tentar arrumar a minha casita do Minecraft pro Natal Ahn... Só que, obviamente... Como eu... É... É... Como eu vou arrumar, eu também já não sei, né? Pra piorar, eu esqueci de novo de tirar os botões Pera, não Não vou deixar com botão, não Vocês não merecem isso Merecem sim Só por não se inscreverem no canal, né? Beleza Enfim, antes de instalar Eu vou só voltar pra minha casa Porque tem risco de morte Pois é Risco de morte Se eu ficar aqui do lado de fora É... Pode anotecer Isso que dá não ter dinheiro pra comprar Um Minecraft de verdade Um negócio mais bonitinho, sabe? Agora eu ainda tenho esse probleminha de conseguir andar no... Sem botão, né? Mas... Pera Aí, agora sim Tá anoitecendo Pera, vocês me perguntam Eu vou sair? Não, porque eu não sou besta Eu já vou logo preparar uma cama Pra poder preparar logo o ponto de... De invocação, encarnação Após a morte Deixa eu ver Acho que eu não tenho um corantezinho nenhum Nem pra ter um corantezinho Eu tenho agora na minha vida É eu, hein? Pronto Nós põe a caminha aqui assim E sim Bora dormir Cara, será que dá pra eu sair, véi? É, eu acho que tem monstro nenhum lá fora, não Eu espero E rapaz, não é que não tem mesmo? Acho que eu vou pegar umas florezinhas, tá ligado? Pra poder fazer corante Tá, eu preciso Achar É... É... Abaixei de novo Legal Enfim, eu preciso achar... Aquele tipo de madeira lá, tá ligado? Esqueci o nome É uma madeira lá Eu preciso porque eu quero fazer, tipo... Tentar aumentar Mais minha casa Pegar mais itens e não sei o que Não sei o que Eu não vou falar Porque eu não sou besta de entrar numa caverna Se já não bastasse Aquela aranha no último vídeo Eu não vou enfrentar... No caso, eu não quero tentar enfrentar mais nada Olha, florzinha azul Pra fazer corantezinho azul Pera, comer um pãozinho aqui, tá ligado? Pãozinho não fortalece tanto como carne, né, cara? Eu não entendo isso, cara Porque pão é massa A carne, se eu não me engano, é... Eu prometo que eu não vou ter aula de ciências, tá? Eu só esqueci Eu preciso também arrumar tinta de lua, tá ligado? Porque eu vou tentar construir uma cidade Eu preciso construir uma cidade, tá ligado? Esse terreno aqui mesmo Caraca Mano, eu tenho picareta aqui, pera Tá, eu acho que dá com o maior cuidado aqui eu consigo Oh my god Cara, que felicidade Por ter achado só isso, né, mas... É, eu vou me picar aqui, ó Tá, achei Essa madeirinha acho que tá ótima Eu tô vindo pra pegar, tipo, umas folhinhas, tá ligado? Porque aí eu planto, tá ligado? Pra não acabar com a mãe natureza Então agora eu quero ver como é que eu vou... Já tá anoitecendo? Não é possível Não é possível que já tá anoitecendo, cara Tá sim, mano Vou falar cedo demais Mas que azar, vou que azar A pessoa tá longe de casa Já começa a anoitecer É mó sacanagem, cara Mó sacanejo Ela não tá totalmente anoitecendo Mas... Pô, mas que merda Olha, pode não estar anoitecendo Mas eu vou me embora Cê tá, é dódio Eu não arrisco aqui, mas por nada Mas por nada Eu já perdi da minha casa mesmo Já me perdi Não, eu não quero Eu não quero Explanar meu mapa Pô, eu só tenho esse mapa Que burrice Cadê ele? Cadê ele? Vou ali na frente Eu tô no ódio já Tá, beleza Eu vou ter que voltar Cara, como é que a pessoa consegue ter uma habilidade de se perder, véi? Cara, agora eu entendo a dignidade... A indignação, na verdade, do meu amigo Porque, cara, eu ficava jogando Eu ficava vendo eu me perder Então eu achava minha casa por mim E eu me perdia mais ainda É sensacional como eu consigo me perder em um jogo quadrado Ai, Deus Agora como é que eu vou chegar do outro lado Antes de anoitecer? Eu não sei Acho que eu vou conseguir Espero que consiga Mas assim Eu vou tentar, dá, tipo Pegar uns itenzinhos Tá ligado? Desse lado aqui Pra poder, tipo Sei lá Só porque eu quero mesmo Tá, enfim Eu vou aproveitar, tipo Tá ligado? E eu vou tentar pegar minério Só que Dentro da minha casa Eu não sou besta Não sou idiota Porque eu sou medrosa Ai, eu acho que eu vou ter que pegar terra Pra quando eu for subir, tá ligado? Porque eu vou querer subir Pegar algumas pedras Então nisso Eu vou ter que precisar que Tipo Pegar terra mesmo Ah, pra fechar Pra na hora de subir mesmo Sei que não pode Devar Devar Oh Deus Oh De que são abençoada Por Jesus Cristo Minha casinha ali Aliás É bom vocês mesmo Darem valor a esse vídeo Tá ligado? Se inscrever no canal Se não for inscrito Compartilhar esse vídeo Porque deu trabalho Procurar, tá? Deu trabalho Procurar essa bendita Textura Pra botar no Pra deixar os botões invisíveis Porque, cara Haja paciência Haja paciência Cara, por incrível que pareça Abaixando uma textura Eu quase botei vírus No meu celular Então, valoriza aí Por favor Tá, enfim Aqui semente de cacau Aqui mais caninha de açúcar Eu vou colar essa carninha aqui Pegar uma partezinha Botar aqui Outra partezinha Botar aqui Botar isso aqui Deixa eu ver mais o que É em cima Mais madeira Mais madeira Aqui Botar isso aqui Botar isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui É isso aqui Acho que eu vou deixar Pra esquentar a carne Com madeira mesmo Pra, tipo Economizar carvão Ah, esqueci Que eu tô sem pedra Beleza Então vai ser um dos motivos Pra eu poder cavar aqui Mas dentro da minha casa Pois é, dentro da minha casa Eu não peguei terra Eu esqueci de pegar terra Então acho que eu tenho que levar também Minha mesa Tá ligado? Porque vai acabar Os Tadadadás Tadadadás Porque eu esqueci o nome E eu vou acabar ficando Sem material Então é melhor levar E não arriscar Agora como eu vou Ai Nossa Nem morri Nossa Nem quase morri Aqui, tá ligado? É, eu vou Construir uma aqui Uma picaretazinha De madeira E eu esqueci De pegar Esqueci de fazer tocha Enfim Pegar essa tocha Pegar um pouquinho De carvão Carvão não mineral Beleza Agora nós Só dez Só dez Ixi Quase queci Pera Aqui Desse lado Beleza Peguei Acho que sim, né É, peguei Hum Ih, rapaz Eu esqueci De pôr as coordenadas Legal Legal Agora sim Velho Esqueci De pôr as coordenadas Como é que eu ia saber Em que nível Estava Assim Vai demorar Vai demorar Ela vai me chamando E me jogando De lavadinho Ela vai me jogando E me jogando De lavadinho Samba no pole Samba no pole Miquinho Samba no pole Que broxa foi essa aqui, velho? Tá, tá acabando Tá ficando escuro É melhor fazer uma tochinha Ela vai me chamando E me jogando De lavadinho Ela vai me chamando E me jogando De lavadinho Samba no pole Samba no pole Miquinho Tá, era melhor ter feito Uma escada Só que Né, né Né, né Ela vem chamando E vem jogando De ladinho Pô, vai levar Vai levar um século Pra achar alguma coisa, velho Sacanagem Eu já tô na 19 Eu sei que, né Normalmente A gente começa A partir da 12 Mas Cara Tá muito Ah Merda Ai, cara Eu nunca mais Faço uma merda dessa Uh Eu perdi até Minha mesinha Cara Que susto, velho Mano Foi muito rápido, velho Agora a questão Vai ser pegar Mais item Refazer os bagulho Tudo de novo É mó sacanejas Eu vou sair mesmo? Eu vou sair mesmo, cara Não vai dar Pra ficar demorando Aqui enrolando Uma hora dessas, não Se não já bastasse Eu ter morrido Pô, cara Como é que eu Que eu fui assim Tão rapidamente Num pra vala Olha Lula 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 Acho que dá Acho que dá Vem pra cá Vem pra cá, amiguinha Preciso da tua tinta, caramba Eu preciso da tua tinta Vem cá Cadê tu? Ai, merda Ai, merda Eu não vi um ombigo de paz Tchau 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 Tchau